Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e você é muito bem-vindo aqui neste canal. Primeiramente, quero falar para vocês a minha estratégia para ganhar dinheiro todos os dias com o Fortuny Mouse, o jogo do rato. Para quem não sabe, quem não me conhece, já tem 3 anos que trabalho no mercado de internet, faturo dinheiro com jogos, casas de apostas, bets, slots, etc. Viva a vida apenas disso. Posso viajar para onde eu quiser e onde quer que eu esteja, apenas com o meu celular e conexão à internet, eu consigo fazer dinheiro. Primeiro, atualmente o jogo que mais está pagando para mim é o Fortuny Mouse, o jogo do rato. E neste vídeo eu quero falar a minha estratégia, a minha experiência para vocês. Bom, nesses 3 anos, pessoal, eu descobri duas coisas que são fundamentais para você ganhar dinheiro com casas de apostas, no caso, jogos esportivos como o Fortuny Mouse. Primeiro, você precisa de um robô ou uma sala de sinais assertiva. Isto porque, quando você pega seu telefone e joga a deriva na sorte, clicando no botãozinho, achando que vai ganhar dinheiro, você acaba perdendo e quebrando a sua banca. Isto porque, quando alguém faz um robô ou uma sala de sinais assertiva, quer dizer que uma pessoa foi lá, pegou as suas estratégias validadas, criou o robô e está disponibilizando para você. Você corta caminho pegando estratégias de outras pessoas. Isto é muito bom. Porém, não basta ter um robô, você precisa de uma segunda opção que eu vou explicar para vocês já já. Voltando para o robô, durante esses 3 anos eu adquiri muita experiência, aprendi muito no mercado e resolvi fazer um robô que fosse meu para ajudar as pessoas. Surgiu a F-Mouse, a Atila Felipe Mouse, o nosso primeiro robô que eu estou lançando. Este robô, pessoal, tem todas as minhas estratégias que eu desenvolvi nesses 3 anos. É um robô que eu estou oferecendo gratuitamente para todo mundo que me segue no Instagram, inclusive se você não me segue. Meu Instagram pessoal está aqui embaixo, me sigam lá, porque eu posto bastante conteúdo, depoimento de pessoas que estão mudando de vida com o nosso robô. Enfim, é um conteúdo bacana, espero que você me acompanhe lá. E para quem é seguidor aqui no canal, então se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Este robô é 100% gratuito, é um robô que está funcionando muito bem, que está mudando a vida de muita gente, dando uma qualidade melhor para as pessoas. Enfim, é um robô com as minhas estratégias pessoais que funciona 100%, ok? Porém, não basta ter este robô, que inclusive o robôzinho está aqui na descrição, acaba no vídeo, vocês podem pegar ele gratuitamente para vocês. Não basta ter um robô, você precisa de uma segunda parte, que é jogar em uma plataforma oculta. Isto porque, quando você joga em plataformas antigas e renomadas, como Blaze, EstrelaBet, BetBray, BetSuri, plataformas com muita gente, o robô acaba perdendo a sua atividade. Por quê? Você joga com um robô, na Blaze tem milhares de pessoas com outros robôs, vai dar conflito de inteligência de robôs, e acaba caindo a sua atividade. Por este motivo, você precisa jogar em uma plataforma oculta, onde poucas pessoas estão, poucas pessoas conhecem. Quando você joga em uma plataforma oculta, a assertividade do robô aumenta. No meu caso, eu recomendo muito que vocês usem esta plataforma oculta, que eu estou deixando na descrição para vocês. Esta plataforma é oculta, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas usam, a assertividade do robô aumenta muito. Para vocês terem uma ideia, nosso robô operando nesta plataforma, ele tem assertividade de 99% a 100%, ou seja, ele é perfeito nesta plataforma. Ele foi feito e programado pela plataforma oculta, no caso esta aqui. Então, eu recomendo bastante que vocês utilizem ela para ter ganhos constantes todos os dias. Então, lembrando, na descrição vai ter link do meu Instagram pessoal. Me sigam lá, porque eu posto bastante conteúdo lá. Link do meu robô gratuito, basta clicar que vocês vão ter acesso. Link da plataforma oculta, basta clicar que vocês podem se cadastrar. E link do meu WhatsApp pessoal. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, não entendeu o vídeo, querem mais explicação, me chame lá, que eu vou ajudar todo mundo. Ok? Qualquer outro tipo de dúvida, comente aqui embaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like e se inscrevam. É isso aí. Falou!